Gente, todo mundo tá me perguntando aqui no meu direct sobre esse encontro que acabei tendo com a Luisa por acaso. A gente tava no mesmo horário do médico, ela foi passar pra ir no banheiro, estava sentada, e eu olhei pra ela com esse meu olhar assim, séria. E ela também, eu fiz assim, ó, entendeu? Dei um tchauzinho, ela também deu um tchauzinho e foi pro banheiro. Na volta do banheiro, ela parou, me olhou, falou, posso te dar um abraço? Aí falou que o pai dela morreu e tal, eu falei meus sentimentos e abracei ela em, como é que eu posso dizer? É, apoio, né? Porque perder um mente querido é difícil, é triste, e nisso ela me pediu desculpa, né? Falou desculpa. E a gente não teve uma conversa, entendeu? Foi uma coisa muito rápida, até porque tá muito corrido, então a gente não conversou, não teve um diálogo, ela falou algumas coisas, mas não deu tempo de conversar. Eu acho que eu preciso assimilar muita coisa ainda, eu tô assimilando muita coisa, eu saí, tem apenas uma semana e um dia, então eu tô meio confusa ainda, e a gente vai ter sim o nosso momento de conversa, de parar, conversar, entendeu? Não fiquem tirando conclusões precipitadas, não, que só eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu senti, e só cabe a mim falar sobre e saber qual vai ser a minha decisão a respeito, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigado pela compreensão também. Beijo. E aí Tchau.